Oi, gente. Oi, oi, oi. Essa aqui é a Vera, lembra que eu falei? Minha mãe. Muito prazer, rapaz. Muito prazer. Prazer é todo nosso. Prazer é nosso. Olha, sabe que se alguém dissesse pra mim que aqui tinha piscina, eu ia duvidar um pouco. Dona Vera, isso aqui é uma coisa normal. Agora aqui em casa, a senhora vai ver coisas que até Deus duvida. É, pode ser, pode ser. A piscina aqui é nossa, do nosso terreno. Uma piscinão, não é a piscina da minha mãe. É a piscinão maneira. Muito obrigada. Eu sou amigona da tua filha, da tua filha eu sou, amigona eu sou, da tua filha, amigona. Eu sou amigona dela. Ai, que bom. Agora eu acho que eu preciso descansar um pouco, porque essa subida foi desgastante. Essa subida é braba. Ela arrebenta com os pés de qualquer um. A cachaça também arrebenta, né? O pé inchado. É, eu sou um palhaço. Ah, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. Oi, 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 oi. Desculpa. Opa. Tudo aí? Tudo bom? Tudo bom? Prazer. Mariano. Opa, Fábio, tudo bem? Tudo bom, Brasil? Olha só, eu tô procurando a casa do Michael. Sabe onde é? É ali, cara. Meu Deus. Esse é o boy do Tinder do desafio que o Michael farou. Agora o Michael vai ser desafiado. O Michael não tá em casa não, Lafon. É o quê? Lafon, Vera Verão. Olha aqui, eu marquei com ele faz dois dias, tá? Eu vou entrar nessa casa. Meu moleque tá aqui dentro, eu vou entrar nessa casa. Deutote-me! Como é que é, meu irmão? Olha aqui. Fait. Segura aqui, colega. Segura. Vem! Vai, Duque! Larga meu cabelo! Larga! Larga, desgraçada! Vai aqui em cima, Duque! Larga! Vai embora! Arranquei o Tufan! Sabe daqui! Arranquei o Tufan! Eu faltarei! Sabe daqui! Vai, vaza! Vaza! Vaza daqui! Que coragem! Gostei! Você tem atitude! Que coragem! Não é atitude, não. É agressividade, meu irmão! Não tem agressividade, não! Eu sou um doce de candura, eu sou um doce! Sou amigona da tua filha, um doce! É amiga, né? Adoro lamberto, adoro um beijo nela de amizade! É... Seu marido, o Juninho, está lhe chamando lá dentro! Vamos lá dentro, mãe! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Essa aqui é a dona Vera! Alelua! Olha aqui, chegou antes, trouxe marmita? É etiqueta, né? É engraçado ela. Então, mãe, aquele ali é o Juninho, meu marido. Olha que lindo! Tudo bom, sogruda? Eu vou até aí, eu vou até aí. É, meu marido. Muito dedicado ele. Vrá! Tá, tá! Matei! Era um mosquito que estava aqui, macho. Macho! Era um mosquito macho. Bem macho. Bem macho. É, sabe o que está acontecendo? A gente estamos com problema aqui de mosquito. Muito mosquito. É mesmo, comigo fica sempre o pênis longo. Opa, deixa eu apresentar o núcleo familiar aqui para a senhora, entendeu? Essa grande, celicicicilicíssima mulher. É, sou eu, dona Graça, viu? É a graça da casa. Bem, essa aqui é um pouco mais difícil de explicar, mas essa é Brite, minha irmã, né? É a ovelha feia da família. Mas um docinho de gente, não morde, pode dar comida e tudo. Ô, Juninho! Olá! Você chegou falando que estava cheio de saudade da tua mulher e eu não vi tu dar um beijinho nela. Beija! 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 Vai, porra! Beija! Que família espirituosa! É, ele é de Oxóssi. E você? Eu sou de Oxássia. Se eu achasse homem rico, eu caçava. Eu trouxe aqui uns presentinhos. Ah, que ótimo. Um para cada um. Eu espero que agrade. Que gentileza. Minha sogra não precisava de verdade. Não, 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 não precisava. Então me dá, se não precisa, fica pra mim. Ô, Senaira, sua mãe está cansada, não é verdade? Ela pode descansar nos aposentos? Ah, eu também acho melhor ela descansar. Vamos, vai lá, vai lá. Vai pra frente. Vai pra frente. Vai lá. Com licença. Toda. E onde é? Olha isso. Aqui, aqui. São duas. As duas tem... Ai, que... O que você achou dela? Não gostei dessa mulher, o cão, hein? Olha aqui, Brit, da próxima vez eu vou arrancar o teu cabelo fio a fio na pinça, tá? Eu vou te deixar careca. Ai, que ótimo. Eu vou ficar a cara da xuxa, eu queria ser paquita. Eu queria ser o quê? Paquita. Vai para o Paquistão, sua mulher bomba. Aleluia. Oi. Oi. Tudo bem? Foi aqui que o Judas perdeu as botas? Só pode ser, né? Querida, se ele passou aqui, perdeu as botas dele, eu não sei. Mas, menina, o que eu já quebrei de salto, subindo essa ladeira, meu Deus. Nossa. Nossa, marcha! Senhora, marcha! Muito cuidado, muito cuidado. Ô, mais um. Passou, senhora. Socorro. Eu não tava preparado pra morrer hoje, não, gente. Ih, relaxa. Tiroteio aqui é normal. Tem das três, tem das cinco, tem das sete e meia. É. Os bandidos aqui, ó, são pontuais. Pontuais. Agora vai demorar um pouquinho. E a senhora tá perdida? Não, eu vim encontrar o meu filho, o Vilson. É. É, eu vim conhecer a família e a namorada dele. Se preparem. Bem, eu sou mais... Eu sou mais... Tá. Ô, Vilson, onde é que você tá, meu filho? Tá pipocando tiro aqui, meu filho. É o quê? Foi parar numa blitz, Vilson? Filho, você nem tem cara de bandido. Gente. Agora é assim, é feio, a polícia manda prender. Não, deixa eu contar a minha história, Casey. Outro dia, meninas, eu tava passando na rua e foi abordada numa blitz, aí o seu policial olhou pra mim e falou assim, ei, garoto, mostra o documento. Eu falei, não, não seja bobo, mostro, mas depois de você. Aí ele falou, rapa um pé daqui, piranha. Falou assim pra mim, eu tive que sair correndo, mas aí me liberou, né, do ocorrido. Pronto, ó, tá entregue. Esse aqui é o irmão da Brits. Michael, Marroni, José... Ai, tô doente, sim, sim. Prazer, mãe. Me conta, como é que é a sua família? Barulhenta, bem barulhenta. Se não for pra gritar, minha família nem abre a boca, sabe? Minha mãe, então, principalmente. Aquela ali parece que tem um megafone agarrado na goela, sabe, senhora? Minha mãe, a sua irmã é assim, parecida com você? Assim? Deu bem livre, tá amarrado. Não, não me ofenda. Ai, hum, teuzinho, acho que caiu um sinto aqui no meu olho. Vê. Deixa eu ver, viu, senhor. Não, não tô vendo nada, não. Ah, já sei o que aconteceu. De vez em quando isso escorrega, cai aqui no meus peitos. Vê se tá assim no meus peitos. Não, se tá um sinto peitão, né? Vê se tá no bico, quer ver se corre pro bico. Ô, Michael! Ah, a sua irmã é feia? Ela tem, assim, uma cintura de pneu de caminhão, não tem? Meu Deus, a senhora é vidente também? Não, não, não sou vidente, não. É o que eu tô vendo ali, ó, a sua irmã atracada com um rapaz que não é o meu vilso. Não, mas é... A sua irmã é vagabunda, né? Vagabunda? Quem é essa mulher que chamou a minha filha? Ah, vagabunda! Ô, Graça, essa daqui é uma... Eu não te perguntei porra nenhuma, tá? Pode deixar, que eu não sei quem é essa vagabunda. O que é que essa mulher tá fazendo aqui no meu carro? Ó, eu estou igual a refrigerante que vende aqui, hein? Sem gás nenhum. Olha, eu tô zerado, hein? Ai, pega leve, essa aqui é a... Jussara Prazeres. Sem prazer nenhum. Não, esse é o meu sobrenome, Prazeres. Então mude, cacete, que não combina contigo, tá bom? E teu filho, feio, tá bom? Senhora, ameaça as suas palavras pra falar do meu filho. Meu Deus, mas é o cão igual, olha aqui. Eu não falo do seu filho, não. Quem colocou defeito dos seus filhos foi Deus. Eu só comento. O meu filho vilso pode não ser assim exatamente bonito, mas no fundo ele tem muita beleza. No fundo, fundo, né? É, mas isso não justifica a sua filha aí, ó. Sua filha vagabunda. Está botando x no meu filho vilso. A Britney nasceu uma mulher perfeita, longe de ser. A senhora tem coragem de falar isso numa pessoa que tem o mesmo sangue que é a senhora? Ah, não faz drama, não. Ah, drama de mãe, vai pra porra. Tá, todo mundo tem mesmo sangue. Aqui na comunidade, o pernilongo morre... Não morde? O quê? Eu adoro quando o pernilongo me pica. Vou falar em pica. Quem é esse rapaz aí que está sugando a brite com os olhos? Querida, ela está fazendo aula. É o professor da brite. Aula? Onde o quê? É professor sim. De boas maneiras. De boas maneiras. O que é que vocês falaram no meu nome ali? Acho que eu estava com o Theo fazendo... Professor, aulas. Aulas de boas maneiras. Ele está ensinando a menina a ser. Eu não estava... Pra mim já deu, sabe? Eu vou embora. Eu vou ter uma conversa séria com o Wilson. Não, entra aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bora, gente. Eu achei o Meliante responsável pelos memes da brite. Que absurda. Como é que é? Eu não entendi o que ele falou. Ah, está dizendo que foi ele que fez a montagem da brite. Pô. Ah, não. Esse aqui estava cheio de dinheiro, né, Mik? Então você vai acabar com o teu dinheiro e vai apagar as fotos da tua irmã. Apaga. Eu não vou apagar, mãe. Agora que eu estou ganhando meu dinheiro com a internet. Tu apaga. Mikjag 1. Mikjag 2. Mãe. Mikjag 2,77. Mãe, não. Eu não vou apagar, mãe. Passa pra Marraia. Passa o celular pra Marraia. Passa. Marraia, passa o celular pra Marraia. Me dá. Passa pro Michael, Sara Johnny. Que legal. Marco, passa pra mim. Tá. Eu não sei apagar. Passa pra... Sara Johnny. Sara? Passa pra Marraia. Toma. Marraia, apaga. Apaga tudo, Marraia. Tá boa. Apaga essa tareçada. E pede desculpa pra tua irmã. Eu não vou pedir. Pede desculpa pra tua irmã. Eu sei que eu fiz ela chorar, mas eu também fiz um monte de gente da risada. Tá valendo então. Ah é? Olha aqui. Marraia. Me filma aqui. Quero falar... Tá filmando? Peraí, vou filmar agora. Tá aqui ó. Quero falar pro canal do Mikj. Isso. Esse daí é porco. Não toma banho esse palhaço. Tá? Não sei o que que é, porque eu nunca vi comendo ninguém. Não sei se gosta de comer, se gosta de ser comido. Já fala. E tem um monte de pôster de homem dentro do quarto. É de super herói. Uma idade dessa com super herói? Ah, por favor, né Mikj? Não tenho. Seriamente, palhaçada. Acabou. Acabou, pode contar. Mas você vai queimar meu filme. Posta, Marraia. Posta, vou postar. Deixa quem mata o filme. Não adianta chorar não. Não adianta chorar não. Ai, eu tô chorando. Você não tá vendo? Tô vendo. Tá chorando, mas tem um monte de gente rindo, ué. Acabou. Gostei. Qual é? Qual é o quê? O limite do humor. O céu é o limite. Porque se subirdes na montanha, verás que entre árvores serão anjos. Ou não, porque se estiver no fundo, será o cão. E o cão não late, porque ele tem chifres. Mateus, versículo 7. O que foi? O que foi? Ai, deixa eu te ver, deixa eu te ver, deixa eu te tocar, filho. O que foi? Graças a Deus, tu não passou na linha roxa. Eu bem que queria passar na linha roxa. Eu tô preocupada. O que foi? Eu tô muito nervosa. Ai, mãe. O homem não faz essa dramática, nem combina com você. Tu tá rural? Eu não. Tu viu o que aconteceu? Meu Deus. Eu tô corrompendo os privetes. Não. É. Então quero a tua boca que tu não sabe o que tá farando. Meu Deus. Cadê meus filhos? Eu tô muito nervosa. Vou pegar uma água com açúcar. Calma, mãe. Pelo amor de Deus. Calma, mãe. Fica calma. Sara Jane tá no asfalto, né? Quer dizer, tá na balada. Pabllo tá no presídio ainda. Pega, 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 pega. Que bom, porque no presídio é presídio. O lugar mais seguro do mundo é presídio, né? Pebe, pebe. Por isso que é de segurança máxima. Máxima. Ai, me ajuda, bebê, que eu não tô conseguindo. Ai, é bom que eu aproveito que quando eu tô com a mão assim nervosa eu dou o auto-passe. E também se eu estiver dormindo eu faço um auto-prazer. Mãe! Eu quero gostar. Calma, é. Não chora não, mãe. Ai, meu Deus. Que que você tá chorando? Eu tô muito chorando. Meu Deus, é o demônio. Para de chorar, o que foi? Ai, eu tô muito nervosa, cara. Eu me lembrei do meu celular. Ah, vela, mamãe. Parece que eu perdi um irmão de vocês, sabe? Mãe, peraí, que a gente é de carne e osso. E ele é de fibra ótica. Ei! Eu, eu! Tá, 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 tá. Calma, mamãe. Tá pegando aí, dona Graça. Ai, eu tô preocupada, filho. Aproveita que você é aquele que tudo sabe da internet. Rastreia meu celular, rastreia, rastreia, tô nervosa, rastreia. Rastreia meu sinal da internet aqui, pô. Alguém não pagou o gatunete, né? Meu Deus do céu. Tá insatisfeito? Pode ir lá pagar. Vai lá no miliciano e paga. Tá sabendo não, mãe? O quê? O miliciano caiu. Meu Deus, ele machucou o rosto. Tomaram o morro do miliciano, entendeu? Meu Deus, meu Deus. Eu tô fazendo crossfit. A verdade é o seguinte, mãe. O miliciano perdeu o posto dele, entendeu? Invadiram lá e tomaram tudo. Como é que tu sabe? Tá na internet? Não, quem contou pra mim foi a Grace Kelly, uma menina aí que eu tô dando um download aí. Entendeu? Ela sabe de tudo. Certo, ela deve ser parente da Geralda, né? Coisa é teto. Cuidado, hein? Cuidado. Se ela morrer, uma raia. A raia já vai chegar. Calma, mototáxi, não tem hora pra acabar. Você sabe. Não, tô muito preocupada. Tô muito preocupada com a uma raia, cara. Eu fico preocupada porque não é todo capacete que dá nela, que ela é cabeçuda.